O governo Bolsonaro tem um novo alvo, o Programa Nacional de Direitos Humanos. É que a ministra Damares Alves quer revisar o programa criado após um amplo debate democrático. Acompanhe na reportagem de Daiane Ponte. A ministra Damares Alves publicou ontem uma portaria para revisar o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Lançado em 2009, o programa estabelece medidas em áreas como educação, segurança e direitos sociais. É por isso que discutir um novo texto preocupa movimentos que lutam pelos direitos humanos. Em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso produz o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Foi chamado o PNDH-1, que foi coordenado pelo nosso querido Paulo Sérgio Pinheiro. E durante o governo do FHC foi feito o PNDH-1 e o PNDH-2. O governo Lula, agora na gestão do ministro Paulo Panucchi, assumiu o compromisso de realizar o PNDH-3. Foi um processo lindo, democrático, com muita participação de todo o governo. E hoje nós temos um programa nacional que deve ser o norte das políticas públicas e direitos humanos. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, alega que o texto atual possui metas inatingíveis e pouco focadas em ações efetivas de impacto social. Por isso, quer criar um grupo de trabalho para revisar o programa. Mas entidades de direitos humanos contestam essa informação. Com essa portaria, ela quer alterar o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-3, com um grupo de trabalho composto apenas com membros do Executivo. Quer dizer, para ela, os direitos humanos é uma coisa restrita a membros do Executivo. Esta portaria é uma portaria autoritária, é uma portaria arbitrária. E é uma portaria que viola os nossos princípios constitucionais e os tratados de direitos humanos. Isso aí pode também fazer parte de um jogo político que nós chamamos de guerra híbrida, sabe? De distrair, de tensionar, de deixar a gente enfurecido, sabe? E assim por diante. Não acho que não é legítimo o governo se movimentar para mudar o PNDH-3. Faz parte da democracia. Se é um governo de direita, ele vai tentar adequar. O que precisa ser? O que precisa ser feito é um processo democrático da discussão. Esse governo tem dificuldade de construir processos democráticos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos e diversas outras organizações emitiram uma nota em defesa do programa. O objetivo é fazer pressão contra a portaria para que o país não abandone sua política de direitos humanos. Já dialogamos com deputados federais que já apresentaram um projeto de decreto legislativo para sustar essa portaria. E também lançamos, no dia de hoje, com mais de 200 entidades e movimentos sociais, setores religiosos, setores sindicais, LGBTI, quilombolas, indígenas, cooperativas. Enfim, uma diversidade de entidades e movimentos pedindo claramente para que seja revogada essa portaria em defesa do PNDH-3. Esse sim, construída com debate público, com mobilização social e com democracia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.